Puxa vida, na preparação da seleção brasileira, nós ganhamos dessa Croácia que é finalista. Ou seja, onde foi que erramos? Ontem, apenas para fazer um parênteses, eu tive a oportunidade de observar aí, alguns dos nossos jogadores, não é para criticar, mas enfim, é para a gente dizer exatamente o momento que vive o torcedor brasileiro e os jogadores brasileiros. Então, o Neymar, o Gabriel Jesus foram fazer uma partidinha de pôquer, com outras figuras conhecidas, com outras, enfim, foram fazer lá um torneio de pôquer e isso acabou... Eu já até nem perdi no... Isso acabou vazando nas redes sociais, na internet e tudo mais, é uma casa muito conhecida aqui em São Paulo, né? E a gente observa, não é, nisso, o sofrimento do torcedor. Para mim, ainda não digeriu, não estou dizendo que ela está... Para mim, ainda não digeriu essa derrota, principalmente por conta da Croácia ter sido abatida pelo Brasil na preparação. Está no nosso telão, nós estamos mostrando aí, essa foto citada pelo Beto, que foi publicada na rede social. É fada, como é que é? Fã da Bruna Marquezine. Ah, fã, fã, não é 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 fã também, né? É, dá fada também. Dá fã também. Então, é fã da Bruna Marquezine, esse é o... É o Twitter, né? É o Twitter e... Instagram. Instagram, Instagram. E tem o Neymar, o Gabriel Jesus, ontem jogando o pôquer, como citou o Beto. E o texto nós apagamos também, porque existiam lá alguns palavrões e tal, então a gente apagou. E também colocamos uma distorção de imagem naquele personagem que está no centro, porque nós não sabemos quem é também. Mas os dois são, o Neymar e o Gabriel Jesus, como você conhece. Isso é um erro de gestão, porque eu lembro, Beto, da Copa de 2006, na Alemanha. Opa! O Brasil foi para o espaço, tá certo? E o corpo, uma figuração de linguagem, o corpo estava sobre a mesa ainda, com a eliminação brasileira. Alguns jogadores estavam sorridentes dentro da concentração, ainda na Alemanha, entraram na rouparia para pegar suas bolsas, para rapidinho irem para seus países onde eles jogavam. Entre eles, Adriano, entre eles, Ronaldinho Gaúcho. Enfim. Como se não tivesse acontecido nada. E quem entregou a bolsa para eles, o roupeiro, estava chorando lá na rouparia, ainda dentro do hotel. Horas depois da eliminação brasileira, eu repito, figuração de linguagem, o corpo ainda estava sobre a mesa, e alguns não estavam nem aí. Então, você falou essa história, eu lembrei de 2006, e agora eu lembro, nos tempos modernos, para muita gente, 2018, tá certo? Quando você cita que estiveram e tal, é óbvio que a vida segue. É óbvio que vira a página e vamos caminhar, porque tem muita coisa pela frente, e tem Copa do Mundo novamente em 2022. Mas os gestores não poderiam, pelo menos, será que é muito conservadorismo? Para quem acha isso? Falar no ouvido de um e de outro? Cara, a Copa nem acabou. Dá uma esperadinha aí. Você quer fazer esse jogo, ser apaixonado por pôquer? Vai na sua casa, fechadinho. Vai lá. Não, e não permita que as pessoas filmem ou fotografem. Mas não importa, mas se você vai... Todo mundo vai entender, havia outros jogadores lá, havia gente conhecida, gente do esporte, que sabe... A Copa nem acabou, Beto. Exatamente, quer dizer, pode jogar, pode fazer o seu pôquer, nada contra. Agora, eu não preciso ser público lá. Sabe, porque aquela pessoa que ainda está chorosa e magoada... Agora Jesus não jogou absolutamente nada. Ferido e ferido, aquela pessoa que está ferida, aquela pessoa que está ferida, vai parar para pensar, pô, eu estou aqui choroso, tem muita gente chorando, chorando também, figuração de linguagem, mas tem muita gente com o coração ferido. Quando eu nem sofri ao ver a Croácia, e afinal, e nós, muito pouco tempo atrás, há um pouco mais de um mês, nós vencemos esse time croata, que pode ser campeão do mundo. É, mas esse é uma outra conversa que cabe até a um simpósio, né? Porque eu lembro bem, e acho que vocês também lembram que vocês não esquecem, que o discurso era o seguinte, vamos enfrentar uma cópia da Suíça, uma cópia da Suíça. Joga mais ou menos o futebol idêntico, uma cópia da Suíça, para a gente afinar a nossa orquestra. E naquele momento, a imensa maioria, inclusive todos nós, não acreditávamos que a Croácia pudesse colocar a cabeça para fora nessa cópia, entre aspas. Ficaria na primeira fase, muito possivelmente, e a vida segue. Vamos enfrentar a Croácia assim. E vejam, semanas depois, como as coisas mudaram. Então, eu só queria dizer que essa observação, eu acho, de novo, erro de gestão. E é falta de alguém que tenha força de falar alguma coisa, e isso entrar nos ouvidos desses jogadores brasileiros. Deveriam, alguém deveria dizer, não faça isso, cara, nem acabou nem a Copa. Mostra, nem que seja para enganar a trouxa, mostre um pouquinho de preocupação, de tristeza. E não foi isso que aconteceu. Isso não me surpreende, porque eles fizeram isso durante toda a preparação. Faltou uma explicação dos principais jogadores. O Neymar está sendo chacota no mundo inteiro, né? E ele vai ter que lutar muito para apagar isso. Daqui a pouco, capaz de ele aparecer aí num comentário, que a rede social virou canal de explicação e de declaração oficial aí, colocando a culpa em alguém. Que a culpa é da imprensa, alguma coisa assim, porque a especialidade deles é fazer isso, né? Agora foi o irmão do Marquinhos, o zagueiro, né? Que também deu uma paulada em todo mundo aí, né? Falando, sobrou para o Tite, né? Que a França que é um exemplo disso, daquilo, tal. Que mulher de jogador não se mete, não dá declaração em rede social. Que o técnico tem suas convicções. Essa coisa toda. O Marquinhos, que durante boa parte do trabalho, foi titular na zaga, né? E aí houve essa troca depois, com o Thiago Silva tomando a posição e jogando ao lado do Miranda. Isso mostra também que foi uma grande esculhambação, né, Wanderlei? Então, do Neymar não me surpreende. Nada, 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 nada. Em momento de recuperação de lesão, ele ainda com o pé engessado, com pontos no local, divulgava vídeo no pagode, na casa dele. Ele não estava em casa noturna, nada disso, mas dançando de muleta. Então, você imagina o PSG olhando aquilo e falando, pô, peraí, o cara pediu para fazer a recuperação no Brasil e o cara está dando passos aí de dança, com pontos no pé, ainda acabou de sair da cirurgia. Tem algum negócio errado. Houve críticas em relação à recuperação do Neymar da cirurgia no dedo dele. Estava sendo uma grande zona, falando português correto, né? Então, ele não está muito preocupado com nada, Wanderlei. E aqui eu falo mais uma vez que o staff dele é muito parça junto, cara que fica mais babando o ovo, puxando o saco, do que cara profissional que está lá para falar. Neymar, está errado, cara. Vamos fazer isso, isso, isso. O Marcelinho Carioca, Wanderlei, me falou uma coisa. Que o Ricardo Rosa, que é um profissional respeitadíssimo... É, fisioterapeuta, né? Isso, do Neymar, está trabalhando com o Neymar. É muito bom. Enfim, é, conheceu no Santos, falou o seguinte para o Neymar, lá em Paris, quando viu David e Brasil e companhia na casa do Neymar. Perfeito. Que, aliás, foi para a Rússia. O Neymar, você quer ser o melhor do mundo? Você quer que eu continue trabalhando com você? Então você vai fazer isso, ó. Você vai comprar esse equipamento, esse equipamento, esse equipamento, esse equipamento, esse equipamento, tá? Você vai colocar na tua casa, você vai trabalhar isso, isso, isso. Aí eu vou continuar... E olha, eu não vou falar aqui, mas o Ricardo Rosa ganhou uma bala para trabalhar com o Neymar e no PSG. Uma bala. Salário de jogador de ponta aqui no futebol brasileiro. E ele falou, se você não fizer isso que eu estou te falando, eu vou largar e volto para o Brasil, porque o trabalho é lá. Eu estou aqui para fazer você o melhor jogador do mundo. Só que você vai ter que fazer isso que eu estou te falando. Outra coisa, a partir de amanhã, área nesses caras aí. Pode mandar todo mundo de volta, eu não quero mais ninguém aqui que esses caras estão te atrapalhando. David e Brasil, parças e companhia. No dia seguinte, esses caras estavam fora. O Ricardo Rosa deu uma bela enquadrada no Neymar e companhia. Aí o Neymar começou a... Mas parece que não adiantou nada que a nave foi de bico de novo e ele toma conta da própria vida, é o homem do dinheiro. O pai dele também parece que não fala muito, então é complicado, Vanderlei. Ele saiu com o filme bem queimado nessa Copa, ele virou meme mundial. O jogador que em vez de aparecer no futebol que jogou, ele se tornou o chacota do mundo inteirinho. Com a questão do caicai, aquela coisa toda. Enfim, o Neymar vai precisar trabalhar bastante para reverter essa imagem. Será que ele não está nem aí com o que falam para ele? Ele vai seguindo ele e está milionário. Milionário e acha que o dinheiro tem fama e acabou, faz o que quer. Eu acho que ele poderia baixar um pouquinho a bola, voltar a jogar mais, mas isso é aquela coisa, né? O jogador que é milionário, tem tudo em cima, todo o assédio, mas que ele saiu como chacota dessa Copa do Mundo, isso o Neymar sem dúvida alguma saiu, Vanderlei. É o cano seria, então eu estou desenhouse até toda pneumonia. Obrigado.